Nobre trabalhador, homem de valor, quem conhece vai falar, você pode confiar. Renove com ele, amigo ele é, renove com Márcio, um homem de fé, renove com ele, amigo do povo, renove com Márcio Nobre, ex-federal em 2700. Meu voto é Márcio 2700, eu sou Márcio Nobre 2700. Márcio Nobre é federal, atuante competente, Márcio Nobre é pelo social, esse é o nome da gente. Nós vamos juntos mudar essa história e trazer novos nomes para a política de Uberlândia. E vamos para a rua conversar com o povo e levar a nossa campanha com transparência, com verdade, com respeito. Vamos para abrir as portas do Comitê da Renovação, do Comitê da Mudança, do Comitê do Novo. Eu sou Márcio Nobre 2700, Márcio Nobre eu quero 2700.